Música Mais uma de Tucano O Impostor Desabrigado da Serra da Cantareira Ele vem comer ração do Ralf aqui No apartamento do Tio Ronaldo E eu estou a um metro e meio dele aqui E ele não se importa Ele é o Impostor da Cantareira Brincadeira, olha o bico desse cara Ele está olhando ali, tipo, qual que é, hein? Eu estou com essa voz aqui porque ele vem cedo Deve ser umas 7h15 da manhã, mais ou menos E ele está aqui, olha Se exibir Vai votar em quem? Vai votar no Serra? Aquele Tucano? Ou vai votar no Arruda? Odeem, né? Que nada, usaram a imagem do Tucano bonito pra caramba Olha um monte de nego feio Ele já está tão ambientado aqui Que compraram um amigo dele Em homenagem aqui Eu vou até mostrar O Ju trouxe da Bahia Esse é o Tucano de Madeira Você lembra daquele desenho? O Índio de Madeira Do Pica-Pau Aqui é o Tucano de Madeira Que o Ju trouxe de Porto Seguro na Bahia E ali na janela Tucano de verdade Se exibindo aqui Vou te arrumar uma estrelinha do PT, beleza? Ó, sem zoeira Ele tem uns 30 centímetros de bico Um barato Bom, a narração ficou ridícula A voz está horrível Mas O bicho é bonito Bateria está acabando também E ele não vai embora Eu fiz um vídeo com ele de 10 minutos Bati algumas Sei lá, umas 15 fotos E esse outro vídeo já está chegando a 4 minutos E ele está aqui Não sei se ele está esperando mais rango Olha lá A vasilha dele está ali Ele só está na espreita ali O que será que pinta hoje? Então Vou encerrar por aqui Tucano Impostor Mais uma vez aqui O desabrigado da Serra da Cantareira Vem atrás do rango dele Aqui para compartilhar com o Ralph Cachorro do Júnior Do tio Ronaldo E eu sou o Cristiano E tive o privilégio de Flagrar Uma cena Bonita para a gente Que pode ver um bicho desse E preocupante para a natureza Que está sendo engolida Pelos prédios Condomínios Pelas casas Mas Pelo menos transformando A relação entre O humano Entre aspas civilizado E O bicho selvagem Que vai se domesticando E vem comer Ração de cachorro O Ronaldo disse Que qualquer hora Ele vai estar aqui Latindo na janela A gente espera que não E É isso aí gente Fim Rápido Rápido Puxa Fim Rápido Amém. Amém.